Bem, bom dia, tarde e noite pessoas que a gente estiver ouvindo, mais um vídeo aqui no canal narratório da vida, sou eu o Kai. Esse vídeo aqui é um vídeo de EFD, ficando em debate, de anime de temporada passada. Esse anime aqui não está dentro do chart porque ele é um OVA, é meio separado assim, né? E também outro anime que eu tenho que fazer é que é o Monogatari, também não está dentro do chart porque ele não entra como anime de temporada. Mas o anime da vez é um anime que tem um nome muito difícil de falar. Que é Dead Dead Demons DDD Destruction. DDDD, falei 4DD, tá certo. Destruction. E esse OVA aqui é um OVA lançado esse ano agora, né? Gravando a tela pra vocês também acompanharem. Aqui no Mal, né? Numa Anime List. Ele teve 17 episódios. De começo de maio até setembro, né? Esse OVA foi lançado. E baseado no mangá, né? Esse mangá aqui que é do autor muito famoso, o Inyo Asano, né? Asano Inyo. Vou pronunciar essa. Vou pronunciar a certa dele. É Inyo Asano mesmo. E tanto em arte e história, que é um mangaka que está evoluindo muito no sentido de roteiro, no sentido de premissa das obras. E entre outras inúmeras coisas. É o mangá, ele tem... Vocês podem ver 12 volumes lançados aqui no Brasil pela JBC. Eu comprei, mas não li. Mas tá finalizado já. E eu não sei até que ponto o OVA adapta o mangá, né? Porque o OVA, ele tem algumas complexidades, por assim dizer. Além do OVA, também foi lançado um filme que eu não vi. Eu não sei se é algum tipo de outro fim. Se é uma versão diversificada. É lançado um pouco antes do próprio OVA, né? Dos OVA 17 episódios. E eu não sei qual a lógica desse filme que eu realmente não consegui baixar. Também não procurei direito e tal. Pode ser uma introdução. Eu não sei. Eu tô bem boiando do quanto a isso. E tem mais outro OVA ainda. Que é esse OVA aqui. Ou esse aqui é o normal. Episódio 0. Aqui é o episódio 0. Episódio 0 que deve ser um outro OVA. E de fato é um outro OVA. Também lançado em maio de 2024. Também curtinho de 23 minutos. Dando aí um 18º episódio. Algo do gênero. Pra obra. Então é um pouco bagunçada a parte de anime desse mangá, né? Ele tem... Ele é multifacetado. Tem vários percursos, né? Eu só vi a obra do anime em si, né? Que são os... Eu vi esse aqui. Que é o 17 episódio. Esse OVA aqui 17, né? Que eu tava comentando. Falando só desse OVA, tá? Não dos outros. Porque eu não vi os outros. Nem o mangá. Porque eu não li o mangá. Mas especificamente desses 17 episódios que foram lançados em OVA. Eu acompanho um por um. Então acompanhamos a história de um mundo. Extremamente... Assim como eu posso dizer... Torpe, assim... Irracional, demente. No sentido humano mesmo da palavra, tá? Porque... O que dá a entender dessa obra... Tirando a parte mais de slice of life. De vida cotidiana e insanidades das relações das meninas, né? Que é a Kadod, com a Oran, com as outras colegas dela. É... Tipo... São vários personagens, como a Aki, o Arin, a Ai. E a Oran e a Kadod. E tem também o arco ali do irmão da Kadod, que é o Hiroshi. Tem o Keita, que é um ídolo que depois é substituído. O corpo dele fica organicamente. Morre, né? O corpo humano dele morre. Mas um alienígena toma o corpo dele no lugar dele. Tem o Sobeyan, que é um outro alienígena mega importante. Que é como se fosse um... Um batedor dos alienígenas, que vale sondar o planeta pra fazer estratégia e tal. Tem o Makoto, que é mais importante. Tem o Naoki, que eu não lembro. Naoki, acho que é o parceiro romântico da Kadod. O professor dela. Se não me engano é esse. E tem o pai dela também, que tem uma parte interessante. Que é um pouco bagunçado no anime. E o anime, assim... Ele me dá gostos mistos. Né? Por assim dizer. Esse é o OVA. Primeiro porque ele, cronologicamente, ele é propositalmente meio caótico. Ele começa já com o episódio final. Né? Ou, pelo menos, o desfecho ali, onde mostra o que aconteceu com o pai da Kadod. É Kadod? Não, é da Kadod. Com o pai da Kadod, com o mundo futuro e a decadência do mundo futuro. E você meio que fica confuso com tudo aquilo. Não entende o que tá acontecendo. Aí o anime volta, reseta tudo e começa a história. Aí você descobre que a história tem alguns caminhos. É como se fosse multidimensional, assim. Algumas escolhas que geram destinos diferentes. O destino Bad End é o destino onde a Kadod se mata. É muito triste. Ela é verpsicopata. Ela usa as tecnologias dos alienígenas pra matar pessoas. Tipo um justiceiro. Esse mundo específico, ele dá o pano de partida, o pano de fundo, o ponto de partida mesmo, literalmente, do arco da Ouran. E o arco da Ouran é o arco da salvar a melhor amiga, por um lado. Só que ao salvar a melhor amiga, ela destrói ou causa uma tendência de destruição do mundo, né? E essa é a história que a gente acompanha. O resultado da Ouran ter mudado, entre aspas, ali, o destino, né? Mudado pra uma outra variação de possibilidade de realidade. O interessante aqui é ver... É um pouco confuso, assim. Não dá pra entender direito o que acontece, principalmente no fim do anime. Porque tem ali a luta dos revolucionários, nas suas naves, lutando contra um governo que lança um satélite orbital e vira uma ditadura de algum modo, assim, e fica atacando os humanos na Terra. Isso é meio que, em grande parte, também, o plot onde o pai da Kadod está inserido, né? Que o pai da Kadod está ali, nesse mundo distópico, futurista, onde impera uma ditadura de um certo círculo populacional que roubou a tecnologia dos alienígenas e tal. E o mundo em si, o planeta terrestre, tá todo caótico e tal. E também tem a ver com outro futuro possível que poderia acontecer de uma extinção completa da raça humana, através da explosão do motor da nave-mãe dos alienígenas, né? São os alienígenas ali que invadem o planeta. Os alienígenas, por sua vez, eles também não são bonzinhos, eles são arrogantes, pragmáticos. Eles vêm no planeta Terra como o planeta de origem deles, eles nasceram ali, eles foram criados ali, eles fugiram pra outro planeta, moraram em outro planeta e tal. Eles voltam pro planeta Terra pra retomar a terra originária deles, como se fosse o Éden, né? Só que ao voltar, eles olham que já tem alguém habitando ali. Eles estão ali sondando se eles vão ou não escravizar ou eliminar aqueles que habitam ali. Escravizar os humanos, no caso, né? Que são a espécie dominante do planeta. E nisso você vê, isso só parcialmente, né? Porque o lado dos alienígenas é muito mais perdoável, é muito mais leve, ele é muito menos desenvolvido do que o lado humano. O lado humano é brutalíssimo, ele é assim, é um gore, uma insanidade, uma desumanidade, uma repulsividade, por assim dizer, ao extremo. Tudo que você vê na cultura humana ali é imbecilidade, política, é ego, é caos, é insanidade, assim, decadência cognitiva, decadência existencial, assim. É de um nível tão imbecil que a parte política do anime é tão genocida, é tão grosseiro, é tão decadente que você fica... Caramba, que droga de humanidade é essa? E você até torce pelos alienígenas, porque os alienígenas são constantemente genocidados dos modos mais cruéis. Tem uma organização ali que é feita por rebeldes, que depois chega a virar uma organização muito poderosa também no mundo. Que é um dos caras ali que é um... Ele é um ex... não é um ex-namorado, mas é um ex-ficante da Ai. Tá? Ele tinha uma paixão por ela, nem mostra ele aqui no esquema, nem sei se ele tá em outros locais aqui. Acho que não, acho que eles mantêm. A Futaba tá aqui, a Futaba é importante também, é outro personagem que entra por grupo posteriormente com uma adulta já, uma universitária que é revolucionária e visa a estabilidade, a prosperidade dos alienígenas, né? Numa vida mais saudável e digna. Mas ela meio que entra num momento ali onde ela não tem poder pra tornar essa realidade de um fato, né? E é muito complexo isso. E não tem aqui o nome do cara que é o psicopata, líder da organização. Talvez seja o Nobu, não sei se é o Nobu. Pode ser o Nobu que seja o psicopata, o lazarento que genocida os alienígenas e ganha algum poder, mas acho que não é ele não, é outro cara. É uma franja muito demoníaca e tal, ele não tá aqui não. Mas talvez ele apareça aqui, né? Logo logo ele aparece aqui nas imagens. Daí eu mostro e falo dele um pouco. E é muito... Cara, ele lembra muito Gantz. Sabe Gantz? Aquela obra dos alienígenas que invadem o planeta, tem aquelas bolas que escravizam após morte dos humanos, né? O humano morre e aí ele é optado, sequestrado por uma entidade alienígena. E aí ele é rematerializado, reumanizado, revivido, literalmente revivido por essa entidade, essa orbe. E depois ele cai como sendo usado e literalmente controlado por essa orbe em desafios de survival, matando alienígenas e tal. Por que ele lembra um pouco Gantz? Porque Gantz tem a mesma lógica de ser uma perspectiva de caos. Uma perspectiva onde você não tem noção da realidade, você não tem noção da complexidade das coisas, você não tem noção de nada. Você tá ali como um observador efêmero, sabe? Um ser humano burro. Pensa em você sendo o cara que não entende porcaria nenhuma enquanto a realidade tá implodindo, implodindo literalmente, se destruindo. E você tá ali totalmente, caramba, que porra é essa? Esse cara é o vilão, tá? Esse é um dos vilões principais, esse da franja mais longa aqui, né? Ele é um dos psicopatas e tal, né? Que aniquila os invasores, né? Como se fossem bactérias baratas, é nojento. É... e assim, é muito forte o anime. E o mangá também, e as outras animações devem ser tão fortes quanto, né? Mas ao mesmo tempo que é forte, você fica meio assim, porque o ângulo do autor, ou como ele desbrava a narrativa, é complicado. Não é muito bom em alguns pontos, sabe? Eu gosto pra caramba da obra como um todo, mas o modo como é escrito esse roteiro, ele é meio decadente, sabe? O autor, ele abandona a história. É como se ele estivesse contando uma anedota desvinculada da crítica, do apego. É uma coisa bastante insensível, sabe? Eu vejo essa obra como uma insensibilidade, uma narrativa muito fatalista. Fatalista, assim, sem esperança nenhuma. O autor, ele transmite uma decadência, mas tão profunda. E é uma desesperança tão interna, assim, tão a flor da pele, tão carnal, assim, por assim dizer, cara. Que você fica assim, cara, mas é tão desesperador, é tão desolador, é tão insano. Tendo na parte das relações das meninas, o Life of Life, é tão doloroso. É tudo tão doentio, mas é doentio no sentido, assim, bem complicado. Tem o Made in Abyss, tem o Berserker, mas o doentio de DD, de Dead Dead Demons, D-D-D-D-D, Destruction, é um doentio muito particular. É um doentio muito, assim, ele é muito demente, ele não tem esperança nenhuma. Não é que nem o Berserker, que você tem a vingança, não é que nem, por exemplo, o Made in Abyss, que tem a aventura, pelo menos, né, pra sustentar. Não é que nem outras histórias ali, que tem redenção, como o vilão de saga. Dead Dead Demons, D-D-D-D-D, Destruction, é simplesmente trevas. Sabe? Apesar do fim ser muito estranho, porque o fim não encaixa com a atmosfera ou a descrição, a narrativa da obra. A narrativa da obra é a obra, do ponto de vista, principalmente, da Oran, tá ligado? A Oran é a mina do mundo da fantasia. É como se você estivesse completamente insano, em um mundo insano, dançando na insanidade, assim, em delírio pleno, em completa loucura. E tudo ao redor é puramente decadente, é tudo com gosto nojento. É como se você comesse carniça, sabe? Como se você ia se alimentando de decomposição. Me transmite muito isso, Dead Dead, sabe? Os alienígenas também, apesar de serem ali vítimas, em grande parte, quando você percebe a narrativa do ângulo deles, eles também são totalmente torpes, totalmente, assim, desumanos. E não é perdoável o que eles deveriam ou planejariam fazer. Apesar do contexto ali da nave ter entrado em colapso, e as brigas internas e políticas dos próprios alienígenas, eles estariam ali sendo, literalmente, assassinados a sangue frio, constantemente, de maneira completamente aniquiladora, assim. Você olha os alienígenas morrendo que nem, sei lá, que nem formiga. É um negócio, assim, que você fica com ânsia de vômito. Você fica, assim, com um puta de um mal-estar, porque é um negócio grotesco, tá? Dead Dead, Demons, D-D-D-D, Destruction é muito grotesco. A narrativa é grotesca, o peso da história é grotesco, e ele é todo pirado, porque você acompanha essa dualidade de catástrofe constante e de vida cotidiana numa alienação completa, com diálogos e interações interessantes e carismáticas, mas, ao mesmo tempo, é como se você estivesse mastigando vidro, sabe? É uma coisa do gênero. É muito doloroso, sabe? Esse anime aqui me causou mal-estar episódio a episódio, e isso é sensacional, aliás, é um puta de um elogio pra obra. Porque é uma obra que eu nunca tinha visto igual, assim. Em animação também, em mangá eu não li, mas ele conseguiu transmitir de maneira tão precisa, tão... A última vez que eu vi isso de maneira mais ou menos funcional foi no Ayan Hero. Ayan Hero, que é o mangá de zumbi, né? Que é totalmente decadente também, com um final terrível. Com um procedimento e um processo muito trágico e sem esperança também. Mas ali no Ayan Hero ainda tem a insanidade da vida cotidiana, da sobrevivência, do survival. No Dead Dead Demon, D-D-D-D-D-D, Destruction, não tem tanto isso. Essa, digamos, apesar de o fim ser até positivo, em certo sentido, né? Paradoxalmente, tanto o fim da salvação da humanidade em decadência, ali onde tem principalmente aqui o Makoto, junto com a outra personagem também, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele tava junto da Futaba e o Makoto, ou algo assim. E daí não mostra os outros personagens, como a Katode e a Oran, que provavelmente morreram, na verdade, nesse futuro distópico. Mas aqueles que sobreviveram, né? Que restaram. Talvez o Keita também esteja lá, se eu não me engano. Nesse futuro distópico, né? Mas um dos fins e o dos desfechos possíveis, tirando o desfecho terrível, que é o suicídio da Kadode, que é o desfecho mais brutal também, um dos mais brutais. É tudo muito complicado, sabe? É tudo muito decadente, é tudo muito doloroso. Eu vejo esse anime aqui, de fato, com o coração na mão, assim. Porque dá muita dó e é muito afletivo, agoniante pra mim. Eu vejo isso aqui realmente com puta de uma dor mesmo. E ao mesmo tempo, assim, totalmente empolgado. A indie, a animação, o roteiro, o desdobrar, os arcos de personagem. Assim, o autor sendo de um nível de fatalismo, assim, terrível. Ele não transmite nada de positivo. O autor, ele é muito desconectado da narrativa. Ele só tá mostrando uma realidade crua e completamente decadente. E não tem como você sobreviver, assim. Apesar de tudo a bizarrice da tecnologia, do entretenimento, você sente isso aqui como se fosse... Quer ver o pior de tudo? O pior de tudo é que você lembra muito a realidade, cara. Isso aqui lembra a realidade, lembra a impotência, lembra você ser um qualquer num mundo completamente tosco. Insano, que é o mundo atual. Torpe, decadente, sei lá, narco-capitalista, cyberpunk. Sabe? Que é a realidade atual, muito complexa. Lembra muito, pra mim, encarar o espelho esse anime. Ele me faz encarar o espelho, né? Ou seja, ele é muito verossímil. Mesmo sendo fantasia, pra mim, ficção. Ele é muito verossímil. O que ele transmite pra mim é a decadência ambiental que a gente tá vivenciando agora. A decadência social que a gente tá vivenciando agora. E vivenciar isso há séculos. Não é uma coisa recente, é uma coisa de séculos, né? Uma coisa de talvez milênios. Né? Não só séculos. Então, isso aqui me joga na cara toda essa... Essa... Puta, cara, esse vazio, mano. E é um vazio, assim, do mais gélido, do mais... Do mais impiedoso, do mais desesperançoso, sabe? E dói. E mim dói, né? Então, recomendo de coração. Veja aí o que a Oran faz, veja aí o que a Kadod faz. A relação das duas é linda. Apesar da Oran toda maluca, toda pirada. E a Kadod ser bastante... Cínica, cética, sei lá. Cínica e cética também, mas é... Uma personagem profunda, com camadas. Bastante é... Sei lá... Como posso dizer? Ela é muito melancólica. Ela não tem... Ela é muito abandonada num contexto meio que... Cinzento, por assim dizer, né? É muito cinza a vida dela. Já a Oran também, quando ela se apaixona pelo alienígena, né? O alienígena por ela. É muito bonito, mas ao mesmo tempo não tem como ter desfecho positivo. E você fica naquela de que... Ia ser legal se tivesse ali um arco ou um desfecho positivo, mas o negócio é só tragédia. E você sabe que não vai ter nada realmente grandificador ou positivo, né? Apesar de ter um possível ali... Desdobramento, que eu não sei no mangá e outras obras dos próprios OVAs aí, né? Do filme e tal. Ou no mangá, eu não sei como é que desdobra. Mas no OVA 17 minutos, que é o que eu tô debatendo, que é esse aqui, é muito desolador mesmo, assim. É tipo... Absurdo, tá? Então eu sei o meu review dessa obra, sendo bem sincero, assim. Não querendo ser polêmico nem nada, ou... É minha opinião sincera, tá? É minha opinião sincera. E tem muita coisa filosófica, muito debate possível. Muito existencialismo, muita... Muitos debates morais possíveis. É um prato cheio, cara. Essa obra é ótima pra debate. Ótima pra reflexão. Ótima pra... Pra imersão, né? E o mangá é mega conceituado, né? Tem até uma nota bem alta o mangá, né? O mangá, ele tem... Nota bem maior que o anime, né? Até o mangá? Até o mangá. É uma nota bem mais consolidada, né? O anime, ele tem um gosto mais... Ou uma crítica mais ambígua, né? Não é tão afável, acessível. E não é mesmo acessível. O anime, ele não é tão acessível, assim. Não sei se o mangá é. Mas o anime não. Tá. Mas essas cores, essa... Lá do meio... Made in Abyss, mói, fofinho, agradável. Contrastante. É muito contrastante. Isso acontece também... O Yasumi Pum Pum, né? Que eu não li ainda. Tenho que ler essa obra. Se tiver anime, eu vou ver também. É uma obra do mesmo autor que também é totalmente, pelo que eu sei, né? Brutalíssima, né? E... Então o Inyo Asano tá se direcionando pra esse tipo de perspectiva, de narrativa, né? Brutalíssimo. E é interessantíssimo isso. Interessantíssimo como autor diferenciado mesmo, né? E ele também tem uma obra anterior a essa, muito boa. Ele fez Solanin. Ele fez várias obras incríveis. É um autor de mão cheia, assim. Fenomenal. Literalmente fenomenal o Inyo Asano. E... E... Ah, eu vou falar o nome inteiro, né? Mas enfim, é muito bom, né? A obra dele, nesse instante, essa obra que eu tô comentando, é genial. É muito legal. Recomendo de coração e é muito diferente, tá? Ela é muito... Em certo sentido, inovadora. Bem inovadora. A linguagem, a proposta, o roteiro é bem inovador. Então é bem positivo. Bem positivo mesmo. Recomendo de coração. Apesar de ser, pra mim, um puta de um negócio doloroso. Assim, sendo sincero, o negócio foi que nem Mediabes. Mas Mediabes também pega pesado comigo. É... E o próprio Berserker também pega pesado comigo, né? São obras que me fazem ter mal-estar, sabe? De fato. Então, são coisas meio complicadas comigo. Mas eu gosto pra caramba. Mas é... E me machuca. É... Me machuca bastante. Mas é isso, galera. Desculpa aí qualquer coisa. Espero ter sido um review razoavelmente... Coeso? Indecente? Não sei. Não vou abordar temas dos mais diversos. Nem nada. Porque também nem fiz roteiro. Nem nada pra isso. Se tiver algum debate que vocês queiram concorrer sobre a obra. A gente conversa em outro vídeo. Fazendo especificamente o debate, né? Perdão aí por ser muito genérico também. Nesse review. Mas é um review mais... Conversa de bar, assim. De impressões das mais diversas. Minhas emoções com o anime, tá? Então é isso, tá? Mas grato aí pela presença. E desculpa qualquer coisa de novo. E até a próxima, tá? Com mais um review de anime de temporada. Passada. Falou, Zayn.